Bolsonaro ontem, no debate, ou anteontem, falou que a roubalheira da Petrobras foi um valor três vezes maior ou mais que o dobro do que ela vale. Agora, como que uma empresa consegue valer menos do que ela gera? Como que eu vou vender uma empresa que me gera o dobro disso? Só num capítulo, que ele falou só da roubalheira, e a roubalheira não fez com que a Petrobras parasse ou fechasse. Ela não faliu a Petrobras. Então, só no capítulo da roubalheira, conseguiram roubar o valor mais que o dobro de mercado. E além do capítulo da roubalheira, a empresa continuou de pé, tanto que ela está hoje de pé, mantendo o SUS, mantendo o auxílio, mantendo uma série de coisas. Então, você fechar a torneira é uma coisa. Você desperdiçar é outra coisa. Você romper a sua fonte de recebimento é uma coisa. Você desperdiçar, tendo a chance de se recuperar, é outra coisa. E o Guedes falou que a Petrobras vale 700 bilhões. Tem um áudio dele para quem quiser ouvir aí embaixo. Ou seja, como é que ele quer erradicar a pobreza com 700 bilhões? Seu auxílio foi quase 800 bilhões. Que são 600 reais. E como é que se erradica a pobreza? O Bolsonaro é muito fixado aos números e esquece do valor real desses números. Ele fala muito, ah, 600, mas antes era 200. Sim, mas e o valor do poder de compra? Fica onde? 600 que na ausência do poder de compra fica como? Hein? Então, roubalheira a gente deve defender? Não. Mas é ficha perto de romper a autonomia nacional. É ficha. Porque depois de romper a autonomia nacional e gasto de dinheiro, de onde é que vai se tirar o dinheiro para manter tudo que a Petrobras está mantendo hoje? Com a ausência dela. E depois a ausência do correio. E depois, entendeu? Vai no imposto. Sim, o alto imposto gera a desvalorização do poder de compra. Gerando a desvalorização do poder de compra, a dolarização mais alta, assim como acontece com o agronegócio, as pessoas querem saber de tirar o seu. E o povo que se dane. Venezuela está aí. Não vê quem não quer. E é arriscado até o Guedes tentar privatizar a Petrobras antes do Lula entrar para ferrar com todo mundo. Corre-se o risco disso. Espero que não dê tempo.